A SINCOB tem realizado ações de educação financeira. Essa já é a segunda ação e desta vez a escola Modelo esteve recebendo. Ensinar de forma lúdica a educação financeira para as crianças é o foco principal. Davi, aluno do colégio, fala que já aprendeu muito com a ação. Davi, o que tu tá achando dessa ação? Tu tá gostando? Sim. O que tu aprendeu aí? Para nós não gastarmos nosso dinheiro com bobagem, guardar nosso dinheiro para coisas que são necessárias e para nós ter o bom uso do nosso dinheiro. Me fala, tu tá gostando? O que foi que tu ganhou aí? Tu já ganhou brinde? Ganhei brinde, ganhei um livro de estudo. Maria não é diferente, já está fazendo planos com o que aprendeu. Eu aprendi a comunizar meu dinheiro para comprar várias coisas legais. Agora tu já tá se organizando aí para comprar o que? Um brinquedão. Um brinquedão? Ei, me fala, tu já vai também ajudar os teus pais a se organizarem financeiramente? Sim, muito. Primeira vez que nós estamos recebendo a ação, já quero aqui também agradecer. Em nome da Raíssa, toda a equipe, tá? E assim, é de suma importância a ação, as crianças que digam, né? Elas estão gostando muito, elas estão vindo uma vez por semana, mas quando é no outro dia elas já estão perguntando quando é que elas vão retornar. E assim, são crianças que com certeza futuramente terão uma vida financeira mais organizada. E essa maravilhosa ação promovida pela Cicobi está acontecendo hoje, na manhã desta sexta-feira, aqui no Colégio Modelo. Eu já vou conversar com ela, a Laura, da Cicobi. E Laura, qual é o propósito dessa ação maravilhosa? Então, o propósito da nossa ação aqui na Escola Modelo é justamente trazer a educação financeira para a escola, responsabilidade financeira para as crianças, né? Proporcionar aquilo para elas que a gente não teve na nossa infância, né? Fazer com que elas cresçam aí com responsabilidade e sejam adultos saudáveis financeiramente. E de que forma que vocês buscam ensinar as crianças de forma lúdica? Quais são os meios que vocês usam para ensinar educação financeira para crianças? Nós usamos livros, brindes, dinâmicas, passamos vídeos também. E no final sempre tem um motivo, um propósito, o qual eles venham a entender de fato o que é educação financeira.